A fatura antiga tinha o nome da Enel em cima, agora o boleto aparece Banco do Brasil. O consumidor ficou confuso. O último talão que a gente recebeu, não sei se vocês conseguem ver aí, vem escrito aqui, Enel, a gente efetuou o pagamento tudo certo. Agora esse aqui, é o último talão que chegou, ele vem falando que é do Banco do Brasil e vem falando que é da antiga Selv. Então assim, eu tô com muito medo de efetuar esse pagamento e realmente ser um gol. Eu também recebi uma conta dessas e eu queria saber se é golpe ou não. As dúvidas invadiram as redes sociais e muita gente acreditou que poderia se tratar de um golpe. O medo era pagar a nova fatura e depois ser cobrado por ela como se a conta estivesse em aberto. O problema é que o assunto viralizou antes mesmo dos clientes perguntarem à companhia o que estaria acontecendo. Nós temos um novo boleto, que é um boleto emitido através do Banco do Brasil, o banco emissor desse boleto, é um boleto registrado, é uma modernização nas formas de pagamento. Esse modelo que a gente tinha até então, ele é mais suscetível a falhas. O cliente dobra a fatura, danifica o código de barras. Sobre o nome do beneficiário aparecer Selv e não Enel, Marcos explica. Se estiver escrito Selv e distribuição, esse dinheiro vai chegar aqui na Enel e a gente vai compensar a fatura dele. A dica é sempre olhar os dados da fatura e na dúvida procurar a empresa. No verso da fatura de energia dele, ele tem lá todos os nossos canais de atendimento, inclusive o telefone do WhatsApp, para ele falar com a Helena e pedir a segunda via. A gente vai mostrar para ele qual que são as faturas que ele tem pendente aqui, que ele precisa fazer o pagamento. E ele pode conferir o código de barras para ver se esse código de barras está correto, se é o mesmo da fatura que ele recebeu na casa dele.